Olá, estamos começando mais um Café da Pecuária e Agronegócio online. Espero que vocês gostem das tecnologias, informações e notícias que trouxemos para essa semana. Segunda-feira, dia 22, às 19h, nós teremos o nosso Café da Pecuária. Um evento que o GTPS, Grupo de Troca de Experiência em Pecuária Sustentável, realiza presencialmente, todo mês, com algum assunto de interesse do pecuarista. E, nesse mês, o tema será Nutrição de Precisão. Como fazer a diferença? O nosso palestrante será o médico veterinário, PHD, Marcelo Manela. Ele é diretor técnico de nutrição animal para o Brasil, da Silva Feed Brasil. Então, é uma pessoa muito experiente, tem muitos trabalhos na área de nutrição e vai conversar com nós, nessa segunda-feira, sobre essa importante área da pecuária, a parte de nutrição. Como a gente fazer uma boa alimentação do gado e ter os resultados que a gente espera cada vez maiores. A primeira edição do livro Manual de Instruções da Pecuária 222 acabou, mas a segunda edição já está quase chegando. Se alguém quiser adquirir esse livro, é só mandar uma mensagem no WhatsApp 189914-8344, que nós enviamos o Manual de Instruções da Pecuária 222 para qualquer lugar do Brasil. Então, anota aí o WhatsApp para encomendar o livro. O assunto técnico dessa semana é a distribuição de aguadas e bebedouros na propriedade. É lógico que quando o produtor tem a disponibilidade de colocar bebedouros, uma distribuição de água com encanamento, tudo, ele já pode planejar melhor a sua propriedade, colocar os bebedouros em pontos estratégicos, de maneira a facilitar a divisão da sua pastagem e fazer com que os animais não andem muito para chegar até a água. Quando os pastos são muito grandes e o animal tem que se deslocar muito para consumir a forragem e voltar até a aguada para beber água, o que acontece? Nós temos áreas dentro daquela pastagem de superpastejo, que são próximos às aguadas, e áreas de subpastejo, que são longe das aguadas. E isso torna irregular a pastagem com áreas que vão se degradar primeiro, mais próximo das aguadas, e áreas que vão perder capim, porque o pasto acabou sobrando, o gado vai pouco nessas áreas mais distantes. Então é muito importante que o produtor consiga fazer um bom planejamento e consiga dividir as pastagens o mais uniforme possível, pasto tendendo ao formato quadrado, né, para facilitar o acesso à água, com o uso de corredores ou não, mas de preferência com o uso de corredores, para facilitar a divisão desses passos e que a distância da aguada não seja muito grande. É importante que seja aí, se possível, inferior a 300 metros, né. Então é muito importante que o produtor faça uma boa divisão das pastagens pensando nas aguadas. Isso também é uma estratégia de conservação de solos. Quando o produtor distribui as aguadas de maneira uniforme, fazendo com que os animais, para beber água, andem em nível, isso evita muito problema de erosão nas pastagens. Então, além de ser uma estratégia de consumo mais uniforme da pastagem, você consegue manejar melhor aquela pastagem, também evita problema de erosão. Como a gente faz toda semana, a gente traz uns panoramas dos preços da pecuária e de alguns produtos agrícolas, né. Pelo aplicativo Agro Brasil, no dia 18 de abril, o preço do boi variou de R$ 225 a R$ 240,00, dando uma ligeira melhora em relação à semana passada. As escalas também diminuíram um pouco. A média para São Paulo, pelo aplicativo Agro Brasil, no dia 18 de abril, eram 7,68 dias. Na B3, também teve uma ligeira alta. No dia 17 de abril, o contrato para abril estava R$ 234,40, para maio R$ 236,20, e para outubro, né, que é o grande balizador aí do confinamento, estava R$ 248,85. O boi casado, que é o preço da carne no atacado, que o varejista paga para adquirir o produto, teve uma ligeira alta para R$ 16,00 por quilo, segundo o aplicativo Agro Brasil, do dia 18. O contrafilé aqui em Prudente estava custando, no supermercado aqui da região, R$ 41,90 o quilo, e o leite era cotado pelo índice de fevereiro, que é pago em março, a R$ 2,30. A média CPEA para o boi, no dia 17 de abril, estava R$ 229,20, enquanto o bezerro, nesse dia, pela média CPEA, era R$ 2.083,07, o que dava um preço de R$ 9,85 por quilo de peso vivo de bezerro. Pelo aplicativo Grão Direto, na Praça de Assis, no dia 17 de abril, a saca de milho estava R$ 56,89 e a saca de soja R$ 117,67. Nessa data, um boi gordo de 16,5 arrobas comprava 1,82 bezerros, uma rouba de boi comprava 4,03 sacos de milho e 1,95 sacos de soja. O órgão da Secretaria da Agricultura, que faz extensão rural e atende os produtores rurais, ela tem vários grupos técnicos que atende as diferentes áreas do setor do agronegócio. O grupo técnico de pecuária de leite da CATE, eles fizeram um treinamento e visitaram o sítio em Dayá, lá em Mococa. Esse sítio, uma pequena propriedade com seis hectares, tem três hectares de pasto rotacionado e irrigado, dois hectares de tífton e um hectare de BRS Zuri. Também tem uma área de 1,5 hectares para produção de silagem e um hectare para recria de fêmeas leiteiras em semi-confinamento, além de meio hectare de área complementar. O interessante dessa propriedade é que, mesmo sendo pequena, ela produz 450 litros de leite por dia, com 21 vacas em lactação e essas vacas, desde 1º de setembro, elas estão exclusivamente na área de pastagem. Ou seja, está produzindo bastante leite por hectare e a custo baixo por o principal alimento ser a pastagem. Então, é um exemplo aí que deveria estar sendo replicado em várias outras regiões do estado, né? Então, é um importante trabalho da CATE de orientação para o produtor de leite. O IEA fez um interessante trabalho comparando você recuperar a sua pastagem com guandu em relação a você fornecer proteínado para o animal na época da seca. Então, recupera o pasto com guandu e na época da seca você vai fornecer o guandu como alimento para o gado e não precisa fornecer proteínado. Foi interessante o trabalho e eles conseguiram um bom resultado com o guandu. na análise deles, acabou sendo mais econômico você plantar guandu para reformar o pasto e fornecer o guandu como volumoso para a época da seca do que fornecer um pasto diferido com proteínado para o gado. É um trabalho interessante, mas o que me chamou a atenção é a estratégia de você usar o guandu que é uma leguminosa que melhora muito a condição do solo para reformar a pastagem e ainda ter uma reserva de alimento para a época da seca. A gente sempre coloca aqui algumas novidades que é da pesquisa que a gente acha no site de notícias da Embrapa. E esse mês teve uma notícia que me chamou a atenção eu até, para ser sincero, não entendi direito mas teve uma sessão especial da Câmara de Vereadores de Aracaju para homenagear os 40 anos do MST do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. foi um deputado do PT que convocou essa sessão mas o que me chamou a atenção foi que está no site de notícias da Embrapa que a chefe-geral interina da Embrapa Tabuleiros Costeiros a Tereza Cristina tem o mesmo nome da senadora do Mato Grosso do Sul participou na mesa de honra dessa homenagem ao MST eu fiquei sem entender por que a Embrapa participa de homenagens a um movimento que invade terras privadas e públicas inclusive as da própria Embrapa. O governo brasileiro ele está fazendo um trabalho para impulsionar a agricultura e a pecuária na África em uma missão o Mapa participou de reuniões estratégicas com autoridades de Luanda em Angola para levar a tecnologia para esse país e melhorar a produção lá e já está marcando outras missões que serão realizadas nesse continente vão passar pela Etiópia Nigéria e Argélia tem o lado bom que é um país que são países que tem uma dificuldade de produzir alimento e nós temos a tecnologia para a produção de alimentos em áreas tropicais e é interessante o Brasil levar essa tecnologia para esses países eu acho que é um trabalho bacana que o Mapa está fazendo a Embrapa tem realizado mas a gente pede também que seja dada a mesma atenção para os produtores aqui no Brasil que nós estamos passando uma dificuldade uma situação de preços baixos e precisamos também cuidar da agropecuária brasileira esse foi mais um Café da Pecuária e Agronegócio online semana que vem voltamos com mais informações tecnologias e notícias para vocês